Música O pessoal questiona no Supremo a constitucionalidade da intervenção federal no Rio de Janeiro e comissão externa que acompanha a intervenção no Rio se reúne pela primeira vez. E esta edição destaca também. Música Frente Parlamentar Ambientalista debate a construção da usina hidrelétrica de Castanheiras no Mato Grosso. E deputados se reúnem com ativistas de ONGs e com o Ministro do Meio Ambiente para definir a agenda de prioridades para este ano. Música Boa noite em Brasília, nove horas e três minutos. O Jornal da Câmara começa agora. A sessão do plenário acabou agora há pouco e nós vamos direto ao Salão Verde falar com a repórter Dine Moraes que acompanhou os debates. Olá Dine, boa noite. Os deputados aprovaram a urgência de duas propostas, uma delas sobre o sistema único de segurança pública. Boa noite, Jaciane. Exatamente isso. O projeto que prevê a integração de todas as forças de segurança do país, desde as polícias militar, civil, federal, rodoviária federal, agentes penitenciários, guardas municipais, enfim, todas as agentes de segurança do país estão sob esta proposta. E a urgência dela foi aprovada nesta noite aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Mas houve uma certa divergência, viu Jaciane, porque apesar do assunto, a segurança pública, ser considerada a prioridade do governo neste momento, alguns parlamentares ainda discordam quanto ao texto que foi apresentado às lideranças, um texto reformulado pelo deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Parte dessa divergência a gente separou para você acompanhar. Vamos ver. Aqui tem um projeto que foi discutido certamente depois de muitos debates, envolvendo muitas pessoas que formulam propostas e ideias para combater a violência no Brasil. Eu quero aqui fazer um apelo à sensibilidade dos parlamentares, do PT e da oposição. Não façam isso com o povo brasileiro. Não façam isso com as mães, com os pais de famílias que estão querendo que o governo reaja. Não façam isso com os jovens brasileiros que precisam da mão do governo, que precisam de uma estratégia de política pública para diminuir os homicídios. Esse projeto é da autoria da presidente Dilma Rousseff e o presidente Lula enviou para casa. Ocorre que o texto modificativo desse projeto não nos contempla. Portanto, nós queremos discutir um sistema único de segurança pública em cima de um texto acordado e não de um texto alterado que nós não temos concordância. E é por isso que nós queremos discutir com o governo. Articular a segurança pública, integrar a segurança pública requer diálogo e não uma votação de afogadilho. Bom, esse texto prevê não só a integração das ações das corporações, mas também a integração de dados, por exemplo, as ocorrências e também planos, por exemplo, de valorização, capacitação e até qualidade de vida dos profissionais de segurança pública. Ela teve a urgência aprovada. Qual é a diferença da proposta que tem a urgência aprovada? Ela tem a autorização para pular algumas etapas de tramitação aqui na Câmara e ser votada diretamente no plenário. O mesmo aconteceu com outro projeto de lei aqui, que foi apelidado de Lei Lucas. O que seria esse projeto de lei? É a obrigatoriedade da capacitação de todos os funcionários de estabelecimentos ou educacionais ou de recriação de crianças, nível infantil e até nível fundamental. Qual é a ideia? Que esses funcionários sejam capacitados todos os anos para prestar primeiros socorros. A ideia é evitar mortes que poderiam ser evitadas, por exemplo, engasgamento, esse tipo de fraturas, enfim, que necessitam dos primeiros socorros, né, Jacine? E esses primeiros momentos fazem toda a diferença. Alguns deputados chegaram a relatar, inclusive o deputado Ricardo Izar e a deputada Poliana Gama, que são os autores desse projeto, chegaram a citar, por exemplo, dados do SUS, do Sistema Único de Saúde. Para você ter uma ideia, acidentes envolvendo crianças com menos de 14 anos resultam em quase 6 mil mortes por ano e 140 mil entradas só na rede pública de saúde. Então, esse primeiro socorro, essa capacitação feita nas escolas, pode ajudar nesse primeiro socorro e evitando o que aconteceu, inclusive, com o Lucas, que era uma criança de 10 anos, que morreu no final do ano passado, engasgado com um pedaço de salsicha. Então, a ideia é reduzir essas mortes, né, Dini, com a aprovação dessa proposta, que agora teve a urgência aprovada, como você falou, esses dois projetos, e tendo a urgência aprovada, então essas propostas pulam etapas e podem ser votadas diretamente no plenário. Agora, outro assunto também hoje aí no plenário, Dini, foi eleição para o Conselho da República, né? Explica pra gente, conta pra gente quem foi eleito e também qual é o papel desse conselho, hein? Então, vamos começar a falar do papel desse conselho. O Conselho da República é um conselho composto por 15 pessoas, contando já com o presidente da República, né, são 14 mais o presidente, que tem o objetivo de aconselhar o presidente da República e se pronunciar sobre temas bem específicos, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio ou questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, isso conforme a Constituição. E a gente, lembrando, né, a gente está aí com uma intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, ou seja, esse conselho já foi acionado. Como eu disse, é um conselho composto por 14 pessoas mais o presidente da República, na prática 13, né, porque nós não temos aí o vice-presidente, mas dessas 14 pessoas, seis são indicadas, dois são cidadãos comuns, né, brasileiros natos com mais de 35 anos, que são dois indicados pelo governo, dois indicados pelo Senado e dois indicados pela Câmara. Essas duas pessoas indicadas pela Câmara é que foram indicadas hoje, que houve eleição aqui no plenário da Câmara. Então, vamos lá, o acordo era que fosse um indicado pela oposição e um indicado pela bancada governista. Os indicados pela bancada governista que venceram a eleição são o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas Baiano, lembrando que ele é engenheiro elétrico, é um deputado federal em sexto mandato, aí já foi diretor da CHESF e da Companhia Elétrica da Bahia. Quem vai ser o suplente do deputado Aleluia será o deputado Capitão Augusto, ele que também é suplente, ele vai ser suplente, né, do deputado Aleluia e é capitão da Polícia Militar de São Paulo. Já por parte da bancada de oposição, venceu o Eugênio Aragão, ele foi ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, ele é doutor em Direito. Suplente dele será Marcelo Laveneri, que é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ele inclusive foi um dos autores do pedido de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O mandato é o mandato de três anos para esse Conselho da República e é vedada a recondução, Jaciene. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Boa noite, até mais. Boa noite. O PSOL entrou nesta quarta-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O partido questiona a constitucionalidade do decreto editado pelo presidente Michel Temer em fevereiro e pede que o decreto seja suspenso por liminar até o julgamento definitivo da ação pelo Plenário do Supremo. O líder do PSOL na Câmara, deputado Ivan Valente, explicou por que recorreu à Justiça. Entendemos como uma ação muito mais midiática, sem eficácia, sem planejamento e inconstitucional. Então, para complementar isso, nós também apresentamos um projeto de lei que manifesta exatamente a nossa visão do que seria uma proposta de segurança pública para dar resposta à questão da violência em todos os municípios. Educação, está detalhado aqui, saúde, infraestrutura, todos os setores que dariam oportunidade para que essa juventude não seja recrutada, digamos assim, para ações violentas, por facções criminosas, etc. E não uma simples intervenção. E nesta quarta-feira, a comissão externa que acompanha a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro se reuniu pela primeira vez. A Comissão Externa sobre Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro se reuniu com técnicos do Observatório Legislativo da Câmara e do Tribunal de Contas da União para debater formas de acompanhar e avaliar os resultados da intervenção. A principal preocupação levantada pelo TCU foi em relação ao decreto presidencial que estabelece a intervenção no Rio de Janeiro. Para o Tribunal de Contas, o decreto não é claro em relação às competências da União e do Estado do Rio de Janeiro na execução do orçamento. O orçamento do Estado do Rio para a segurança só tem 4% disponível para o custeio e os investimentos. Então, imagina que a maior parte do orçamento está comprometido com o pessoal. Como é que você compra viatura, como é que você compra colete, munição, faz manutenção dos helicópteros. Fica algo impossível. E assim, ainda que a União faça aporte em custeio esse ano, quer dizer, não adianta nada se no ano que vem o Estado do Rio de Janeiro não tem orçamento suficiente para essas despesas. A União vai fazer a retirada das tropas e o Estado não tem os meios para seguir com as próprias pernas. Isso é algo que preocupa bastante, quer dizer, a sustentabilidade do resgate da segurança pública no Rio de Janeiro. Para os deputados da comissão externa, os recursos para a execução da intervenção federal no Rio de Janeiro ainda precisam ser detalhados. De onde sairão esses recursos? Do orçamento do Estado, que hoje é comprometido quase 90% com recursos de folha de pagamento, ou da União, que será transferido mais algum recurso? Então, nós estamos ainda... esse debate é fundamental. O ministro da Segurança... o ministro ordinário da Segurança Pública diz que essa questão ainda não está decidida no âmbito do Ministério do Planejamento nem do Ministério da Fazenda. Então, é uma preocupação que nós temos. Foi assinado nesta quarta-feira o acordo para a transmissão da RioTV, a emissora de televisão da Câmara Municipal do Rio, pelo canal Aberto, que se divide em quatro subcanais e que vai transmitir também a TV Câmara, a TV Senado e a TV Alerj, na capital carioca. O acordo faz parte da expansão da rede legislativa de TV digital criada pela Câmara dos Deputados em 2012. Aproxima o parlamento do eleitor. Nós passamos a ter um canal direto com a população que vão verificar no dia a dia a importância do trabalho que é desempenhado no parlamento. Contribui muito para a transparência e as ações. E para fazer com que a população tenha um canal para nos cobrar também, cada vez mais, para que aprimoremos essa relação representante e representada. A partir desse convênio, desse convênio assinado hoje, temos 90 dias para a parte técnica, que é mais específica, e aí se instala uma TV na TV Câmara, no município do Rio de Janeiro. Ou seja, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro passa a fazer suas sessões, suas audiências, transmitidas ao vivo com o seu próprio canal de televisão. Deputados da Frente Ambientalista se reuniram hoje com ativistas de ONGs e com o ministro do Meio Ambiente para definir a agenda de prioridades para este ano. A proposta de alteração da lei que trata do licenciamento ambiental foi criticada pelos ambientalistas. A proteção de mananciais, o uso sustentável da água e a preservação dos biomas do país, como o Cerrado e o Pantanal, foram alguns dos temas lembrados no café da manhã. Parlamentares e o ministro do Meio Ambiente ouviram os representantes das principais organizações não governamentais sobre o que deve ser tratado como prioridade neste ano. Para eles, o meio ambiente não pode ser visto como obstáculo à produção e ao desenvolvimento do país. O que nós acreditamos é que protegendo você garante também a quantidade e a qualidade para a produção, especialmente em relação à água, especialmente em relação a questões climáticas. O Brasil é signatário de diversos acordos internacionais e para cumprir esses acordos nós precisamos proteger alguns biomas, em especial o Cerrado, em especial a Mata Atlântica também e o Marinho. O Brasil precisa se preparar, modernizando a nossa legislação, sendo mais restritivo e rigoroso na análise de uso de recursos naturais, para que a gente evite tragédias anunciadas, como foi a bacia do Rio Doce, o dano de Mariana e agora no Pará, esse terrível acidente que ocorreu agora. Outro assunto discutido foi a proposta que simplifica procedimentos para a concessão de licenças ambientais para empreendimentos considerados de menor porte. Os ambientalistas querem mais debate da proposta em análise na Câmara antes da votação no plenário. Para eles, é preciso aperfeiçoar alguns pontos. A flexibilização para os estados é uma coisa gravíssima, pode trazer grande insegurança jurídica, pode diminuir o acesso de crédito para investimentos e afetar a economia negativamente. A dispensa de licenciamento para setores específicos da sociedade absolutamente seria uma justificativa, absolutamente sem você medir o impacto poluidor. São mais de 10 itens aí, com certeza, dentre muitos outros, mais 10 itens que eu diria que são extremamente preocupantes e podem trazer um prejuízo sério para o país. Se fala de meio ambiente, você sabe que uma floresta derrubada, um rio comprometido, essa coisa não se refaz de um dia para o outro. Não é a mesma coisa de um acidente de negócios que você pode reparar em seis meses. Às vezes demoram anos de vida e às vezes não pode ser nunca recuperado. O coordenador da Frente Ambientalista também ressaltou a importância do Fórum Mundial da Água que acontece na próxima semana em Brasília. Nós tratemos desse problema gravíssimo que é o cuidado com a água no Brasil e no mundo. É um grande orgulho para o Brasil estar recebendo esse fórum pela primeira vez na América Latina. O desafio da gente é pensar saídas, políticas públicas, iniciativas que protejam a água e garantam o futuro da humanidade. E a Frente Parlamentar Ambientalista também debateu a construção da usina hidrelétrica de Castanheiras, no Mato Grosso. Parlamentares ligados ao meio ambiente criticaram a obra por acreditar que os investimentos poderiam ser destinados a formas mais limpas de energia. Quem é a favor do empreendimento acredita no maior desenvolvimento econômico da região. O Rio Arinos, na altura do município de Juara, no Mato Grosso, foi o ponto escolhido para a construção da usina de Castanheiras, que ainda está em fase de projeto. Mas deputados da Frente Parlamentar Ambientalista criticaram a construção da hidrelétrica. Em audiência pública na Câmara, especialistas apresentaram dados para provar que a energia eólica e a energia solar já são mais baratas que a hidrelétrica, além de causarem menos impactos. A gente está tendo uma redução significativa dos preços por megawatt, tanto de energia eólica quanto solar. Eles já estão sendo mais interessantes, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista social e ambiental, por terem menores riscos. A representante dos direitos indígenas disse que se a hidrelétrica de Castanheiras for mesmo construída, a barragem impedirá o processo de reprodução dos peixes. Os impactos sobre a ictiofauna, a população de peixes, os impactos são gravíssimos, são considerados irreversíveis, de alta magnitude. E também os impactos aos povos indígenas. Eles são tão graves que o estudo aponta para uma inviabilidade do empreendimento, se a gente considerar os impactos sobre os povos indígenas. Já este especialista em produção de energia elétrica discorda. Ele diz que o impacto ambiental será pequeno e que as reservas indígenas não serão afetadas. Claro que tem impacto, mas por isso mesmo se desenvolvem programas para compensar e mitigar esses impactos. E eu acredito que uma usina hidrelétrica nessas regiões talvez seja, pode ser até, um vetor a favor da conservação, a partir dos programas e dos compromissos que quem desenvolver a usina terá que assumir. O deputado Nilson Leitão é a favor da construção dessa hidrelétrica. Ele diz que as energias solar, eólica e hidrelétrica são complementares e somente com investimentos nos três formatos teremos um sistema equilibrado de energia. Tem várias usinas acontecendo em Mato Grosso, no Pará, em outras regiões, que tem o estudo de impacto. O impacto está previsto em todas essas obras. É imprescindível. O que não pode é ser uma guerra ideológica no debate do licenciamento ambiental. Por isso que tem que ser revisto a nova legislação ambiental, tem que desburocratizar a legislação ambiental no Brasil. Já o deputado Nilton Tato, presidente da Comissão de Meio Ambiente, acredita que o país deve focar seus investimentos em energia elétrica com fontes financeiramente mais vantajosas e mais limpas. O custo da construção e da capacidade de produção de energia, que hoje você tem outras fontes de energia limpa, como solar e eólica, que a proporção é muito melhor você fazer esse tipo de investimento nessas outras possibilidades de produção de energia. A Comissão Especial, destinada a elaborar propostas legislativas para promover a cultura da paz, fez audiência pública nesta quarta-feira. Você deve estar se perguntando o que exatamente é cultura da paz. A ONU, Organização das Nações Unidas, define assim, Cultura da Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamento e estilo de vida baseados em princípios como respeito à vida, fim da violência, promoção e prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação. As escolas precisam de um projeto que fale sobre a paz para poder introduzir na mente desse jovem, desse adolescente, saber como respeitar o outro. Eu acho que através desse projeto ele atinge bem isso, engloba bem isso e faz com que o aluno perceba que ele precisa parar com essa coisa de violência na escola, do bullying. Nós precisamos de ação, todo mundo sabe a causa, os problemas. Nós precisamos estancar esse problema social que tanto machucam as famílias brasileiras e é através da cultura da paz. Porque no Brasil está intensificada essa cultura da violência. Precisamos romper isso através de políticas públicas, a cultura de paz. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri